Acusado de matar a mulher em Taguatinga acaba de ser preso, hein? O vagabundo que tava foragido até ainda há pouco. Logo o tatuzinho aqui. Foi preso agora, tatu? Me conta essa história aí, vai. Pois é, Fred, eu confirmei há poucos instantes o nosso querido produtor Pedro Canguçu, uma doença mensal no grupo. Eu fiz questão, Fred, de ligar pro doutor Mauro Aguiar, que gentilmente, assim que a gente liga pra ele, ele atende o telefonema nosso, de nós jornalistas aqui de Brasília, e ele confirmou, Fred, Mauro Aguiar, delegado-chefe da 17ª Delegacia ali de Taguatinga Norte, confirmou, está preso, Guilherme Nascimento, 28 anos, ele que é o principal suspeito de tirar a vida da Letícia Barbosa, de 25 anos, crime que aconteceu às 4 horas da madrugada ali em Taguatinga. O delegado disse, Fred, que desde as 4 horas, quando soube desse caso, desse crime, ele e os agentes ali da 17ª estão nas ruas procurando, averiguando, investigando pra chegar até a prisão dele. E agora, Fred, aconteceu a prisão dele neste momento, olha só, o delegado disse, prisão em flagrante num hotel da cidade de Ceilândia, maior cidade do DF, e agora, neste momento, ele está sendo encaminhado aí pra 17ª pra prestar depoimento para a Polícia Civil. E que, inclusive, Fred, a partir das 5 horas da tarde, o delegado deve falar com toda a imprensa de Brasília sobre a prisão do Guilherme Nascimento. Fred. Cara, isso é uma resposta rápida aqui da Polícia de Brasília. Eu gosto de ver isso. Sabe, vai voltar a vida das duas meninas? Não, não vai voltar, mas a resposta que a população quer numa situação dessa é vagabundo preso. Só que a raiva que dá é o seguinte, nós vimos a polícia fazer a parte dela. Mas não é a polícia que pode deixar eles na cadeia. Não é a polícia, é um juiz, é uma lei. Mas nesse caso aí, acreditem, eles não vão ser soltos agora. Os dois foram presos em flagrante. Os dois foram presos em flagrante. Esse último foragido, esse besta aqui, vocês viram na tela ainda há pouco, onde matou a mulher bem aí em cima. Ele foi preso num hotel em Ceilândia. Num hotel em Ceilândia. Parabéns para a Polícia Civil do Distrito Federal, que rapidamente conseguiu solucionar os dois casos de feminicídios acontecidos no mês da mulher. No segundo dia do mês da mulher. Parabéns. Tem uma outra parte triste. Os órfãos dessas mulheres. Os órfãos dessas mulheres. Desse feminicídio que está sendo investigado aqui pela 17ª Delegacia de Polícia, o Conselho Tutelar foi lá porque poderia ter crianças por lá. De uma das mulheres, que é ali do Caúbe, nós temos certeza que tem uma criança de um ano, que inclusive estava na delegacia agora. enquanto o Tatu conversava com a gente, eu vi a criança com a avó, atrás ali do Tatu, não quis comentar, só para a gente não expor a criança aqui no nosso balanço. Deixa o Tatu aqui comigo. Só para a gente não expor a criança aqui, mas ainda há pouco. Essa criança estava aí na delegacia, né, Tatu? Estava assim, viu, Fred? Essa criança, o tempo todo, assim que ela foi, né, assim que o criminoso, né, Fred, vamos tratar assim, porque ele foi detido já pela polícia, preso em flagrante, o Gilbervan Lima, 21 anos de idade, né, suspeito de matar a Rayane Ferreira, de apenas 18 anos. Ele pegou a criança da casa do barraco onde aconteceu essa tragédia, levou a criança até a casa do avô paterno, em Ceilândia. E foi justamente lá em Ceilândia, Fred, que uma ação conjunta da 29ª DP com os policiais da 23ª DP, esses PCs chegaram até o Gilbervan de 21 anos. Foi preso em flagrante, foi trazido aqui para a 29ª, ele ainda se encontra, Fred, aqui na delegacia do Riacho Fundo 1, conversando, prestando depoimento para a Polícia Civil, Fred. Então, portanto, essa criança estava aqui a poucos instantes, porque agora, Fred, há um detalhe, com quem vai ficar essa criança? Um bebezinho de apenas um ano, que inclusive completou agora, recentemente, um ano de vida, agora no início do mês de fevereiro, Fred. Fred, teve até uma festa de aniversário para essa criança, os vizinhos foram lá procurar a gente na Vila Caúbe 1, assim que a gente estava registrando, contando essa matéria, todos estarecidos, inclusive por um convite que a Raiane tinha feito do aniversário da criança. Por quê? Essa criança, Fred, após a separação da Raiane com o Gilbervan, há mais ou menos quatro meses, essa criança era o pôr do sol, era tudo para a Raiane. E os dois conviviam naquele barraco simples, um barraco amarelo, ali na região da Vila Caúbe 1. Fred? Barraco esse que a gente viu ainda há pouco, eu sou indignado, é uma menina bonita, cara, com toda uma vida pela frente, ela criando sozinha o filho dela, batalhadora. Batalhadora, se envolve com marginal. Porque esse não foi o único crime, ele já tinha... Olha a cara de uma miséria dessa aqui, ó. Olha a cara de um porqueira desse aqui, olha isso aí. Gente, tu tem que olhar, eu não sei se é porque eu já mexo com bandido há décadas, eu já olho e já... É bandido, ué. Eu já olho e é bandido. Tem uns caras que só de se vestir, tu já olha e é bandido. E não me venha que... Ai, não, Fred, que é preconceito escambarro, aqueles caras com aquelas bermudas que cabem dois deles, aqueles casacos que cabem dois deles, as mochilonas vêm nas costas. Sabe, mete aqueles Juliette ridículo na cara. Ah, me ajuda, né? Felizmente, ófãos ficam por conta de pais bandidos como esse aí. 15 horas e 16 minutos. Tatuzinho, obrigado pelas informações, cara. Valeu mesmo. Sei que você tá no rala desde cedo aí. Parabéns pela reportagem de hoje. Eu sei que dói no seu coração, no meu, e de toda uma população ver que duas mulheres perderam a vida aí por conta de bandidos. Praço grande, meu irmão.